Começa o jogo, Asaider. Pelo mais querido, tá aí o ABC. Vai pro levantamento, o Diego passou, o Rivaldo vai pro cruzamento, cruzou pra área, o desvio e ela passa por cima da meta do goleiro Edson. Primeira chance do Santa Cruz, subiu por ali o Vitor Feitosa. Vem pra cobrança o ABC, vai levantar, o Alisson tá na área. Levantamento, passa por toda a extensão da área, o Alisson mergulhou. A bola era pra ele mesmo, amigo. É, foi um passe, né? Bola erguida no segundo andar, foi o Fessim. Sim, bela jogada do time do ABC de novo. Ih, olha que não deu mole, pintou um gol, perde! Um gol incrível, voltou no Fessim, olha o gol, olha o gol, bateu pra fora! O Alisson perde um gol absolutamente inacreditável, mérito pro Camilo. Grande defesa! O Jorge Eduardo, o Alisson pediu, foi pra dentro da marcação, bateu o cruzado, ela passa pela pequena área. Olha o que arrumou o Rivaldo aí, ó. Jogada de cinco contra dois. Duas jogadas de contra-ataque, vou chamar assim também, aquela na saída errada do tiro de meta. Um corte em cima no primeiro, pediu o zagueirão, o Tonhota de ataque, que drible sensacional, bateu, pega, Camilo! Começando, rolando a bola, a saída é do Santa Cruz. Igor Leite pra bola, é média distância, goleiro Camilo todo no canto esquerdo. Vem o Igor pra cobrança, bateu, na trave! Já mostrou o seu cartãozinho, apresentou o cartão de visitas. As suas credenciais já foram expostas aqui, ó. Olha que cobrança linda, meteu essa bola na gaveta, pegou no travessão. Quase que deu pro Igor Leite, quase que deu. Ia ser um belíssimo gol, Edu. Levantamento do Igor, subiu, toque pela linha de fundo, subiu bem demais. Samuel tava na bola. De novo, hein? Levantamento pelo lado esquerdo, cruzamento, olha o toque, excepcional! Defesa do Edson! Foi no detalhe, quase pintou o gol do Santa no cruzamento, subiu por ali, livre, livre o Alexandre. Que defesa do Edson, que defesa! Olha, defesa de Alisson hoje na Roma. Igor Vinho no primeiro pau, levantamento pro Samuel, passou por ele, subiu a defesa, voltou no Pedra de primeira, bateu na zaga. Subiu o Samuel, dividiu, sobrou, pintou o Erivelton, bateu pra fora! Por muito pouco, na grande oportunidade do ABC no segundo tempo, o Erivelton matou, bateu bem. Foi no fundo, levanta a cabeça, Igor Leite no primeiro pau, ele fez o levantamento, passou, olha o toque pra trás! Quase gol contra! Vitor Souza cabeceou essa bola, quase que em direção ao gol, tá aí no replay, ó. Quer matar Santinha? Passou não, rapaz! Foi muito bem na bola, hein? Ainda meteu no contrapé do goleirão, amigo. Recebeu, tocou pro Erivelton, chegou a defesa afastando. Volta o Guedes, pode pegar dali, será? Será de longe! Espetacular o Camilo! Voltou no tiro! GOOOOOOOL! Laço! E gol! E que gol sensacional do mais querido! Primeiro foi o Guedes, apancado, o goleirão soltou, não tinha o que fazer também! Ela veio quicando, quicando, o Igor pegou um voleio espetacular, não deu pro goleirão! Cruzamento pra área, o toque de cabeça, pintou um empate! Pegou o Edson! Mas já tava tudo parado ali! Ó, pra perder o gol, pra perder! Ó, sozinho o Edson, que goleiraço o Edson, hein? Ele tem tamanho, ele tem... Como diziam os outros, né? Ele tem panca de goleiro, não é não? Né? Você olha pro cara e vai dizer, isso aí é goleiro! Tá indo virando pelo lado esquerdo o Wallison, Aroudinho entrou por tanto! Aroudinho vai lá e faz o gol, meu filho! O cara que precisa fazer o gol! O que mais que você vai falar pro jogador entrando aos 44 segundos do tempo que o time perdendo? Entendendo! Você vai lá e resolve, tá? Sentiu demais ali o jogador! Número 5, o Vitor Feitosa! Será que vem cartão vermelho aí? Parece que sim, né? Largaram o aço ali em cima dele! Rua, né? Rua, né, amigo? O Wallison, ó! Ele sentiu muito a perda daquele gol! Olha lá! Ele agrediu o jogador ali! O que é isso? É, o Wallison experiente, né, amigo? Ela passa e acaba saindo! Acabou! Vitória Mercedista, 1 a 0! O Gideon falou 2 a 5, amigo! Vocês querem mais?